o concurso guarda municipal saiu agora o edital pessoal a taxa 150 reais de inscrição exigindo ensino superior superior pessoal certo com um salário aí de dois mil e quinhentos reais vamos estar falando agora sobre esse concurso sobre esse edital que saiu agora tá certo para vocês ficarem por dentro para ver se vale a pena ou não fazer esse concurso se inscrever para receber esse concurso pessoal porque é um concurso polêmico que vai dar muito o que falar tá bom fica até o final do vídeo para vocês entenderem o que que tá acontecendo que concurso é esse tá certo pessoal curte comenta e compartilha se inscreve no canal ativa o sininho para as novas notificações comenta 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 bastante sua opinião tá bom comenta suas dúvidas aí certo e vamos lá para o vídeo coisa rápida vídeo rápido pessoal o curso guarda municipal de novo gama tá novo gama saiu e vai meditar as inscrições vão ser do dia 24 de agosto até o dia vinte e quatro de setembro certo pessoal a banca é a itame certo itame a banca tá bom são 120 vagas sendo que 30 vagas imediatas e 90 vagas para cadastro de reservas pessoal isso mesmo exatamente 10% dessas vagas são para mulheres reservadas para mulheres boa notícia né 10% só para mulher certo agora a inscrição para sua taxa tá 150 reais 150 a gente tá muito salgado pessoal 150 reais tem nem concurso de polícia militar polícia civil tá saindo e o valor dessa inscrição assim tá bom tão alto certo pessoal aí veja bem exigindo ensino superior pessoal guarda municipal exigindo ensino superior aí fica difícil né nem nem as polícias né a maioria das polícias ainda ensino médio a guarda municipal de novo gama tá exigindo ensino superior você fala qual ensino superior qualquer um pessoal até o tecnólogo mesmo você já sabe vocês que estudam para concurso já acompanham até o tecnólogo mesmo serve de dois anos mas ensino superior certo que vale eliminar muitas pessoas tá bom certo que vale né peneirar muitas pessoas muitos que só tem ensino superior ou tão se formando agora ensino superior nós vamos fazer tem gente com ensino médio vai fazer também né com a esperança de que passando vai iniciar um ensino superior aí e com certeza dá tempo dá tempo fazer um tecnólogo mesmo você passando na prova agora dá tempo certo pessoal mas aí poxa 150 reais ensino nível superior tá salgada novo gama onde é que fica o novo gama em goiás pessoal exatamente goiás certo no estado aí de goiás tá bom vocês que moram perto quer fazer faça essas coisas que não é de novo gama mesmo goiás faça também esse concurso tá bom porque porque mesmo com esses requisitos esse valor aí quero que se você já estou na pegada aí para as carreiras policiais até bem guarda municipal de outro estado vale a pena fazer tá certo e é isso pessoal esse concurso aí que eu pego complicado né me faz pensar puxa será que as guardas municipais aí dos estudo dos municípios também na maioria vão exigir ensino superior e aí imagine estão começando já já exigir pessoal ensino superior essas guardas municipais e aí como é que fica você na esperança não consegue guarda municipal do meu no meu da minha cidade vou fazer e tal tá tranquilo e aí se isso é ensino superior é complicado mas uma preocupação certo pessoal e é isso curte comenta compartilha se inscreve no canal dá uma pesquisa não é melhor sobre esse concurso sobre esse edital que vai sair certo pessoal não vai ter redação vai ser só a prova objetiva tá bom não vai ter redação para objetiva com 60 questões português matemática né algumas questões de legislação e tal tranquilo certo dá para dar uma pegada ali quando é agora até o dia da prova dá para estudar de boa certo e é isso pessoal valeu tomo junto